Música É espetacular, dá uma animação muito maior, maior visibilidade à albufeira também. Portanto, estou muito satisfeita de estar aqui. Acho muito bem, acho que está muito dinâmica ultimamente com os barcos e os passeios turísticos. Trouxe para aqui muita gente e acho que este evento é espetacular. Fizemos a regata, correu tudo ótimo, acho que traz muita gente para cá. Pela música e também por estar aqui muitas pessoas, para conviver com as pessoas. É giro estar aqui. Música 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 Música